Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha as informações. Santos tem novidade em treinamento no CT Rei Pelé. Tomás Rincón se reapresentou após a data FIFA e participou das atividades com elenco. Neste sábado, será a vez da volta de Miguelito e mais. Marcos Leonardo homenageia Neymar e a atitude de ex-Santos repercute nove que a seleção não tem. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário. O técnico do Santos, Fábio Carilli, teve uma novidade importante no treino do Santos desta sexta-feira. Afinal, o volante Tomás Rincón se reapresentou após defender a Venezuela em jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, ele é opção para o Peixe para o duelo contra o Ceará às 19h da próxima terça-feira, dia 22, na Vila Viva Sorte. Rincón foi titular no empate com a Argentina. No entanto, na derrota para o Paraguai no segundo jogo da Venezuela, na data FIFA, não saiu do banco. Os atletas que foram titulares na derrota para a Chapecoense, na última quarta-feira, dia 16, fizeram apenas trabalho físico leve. Os demais jogadores do elenco do Santos participaram de um treino técnico com o treinador Fábio Carilli. E hoje, sábado, o Santos terá mais um reforço no treino. Afinal, Miguelito se reapresentará e já deve trabalhar com os companheiros no CT Rei Pelé. Ele que foi titular da Bolívia nos jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Inclusive, foi dele o golaço que garantiu o triunfo sobre a seleção cafeteira. Contra o Ceará, o técnico Fábio Carilli terá o retorno de três jogadores que não atuaram contra a Chapecoense. Por estarem aí suspensos casos de Gil, Escobar e Diego Pituca. Dessa maneira, ele deve mandar a campo os seguintes Santos. Gabriel Brazão, J.P. Sherman, Gil, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, Diego Pituca e Giliano. Otero ou William, Guilherme e Wendel Silva. Praticamente aí o time completo. Outra informação importante do Santos, que tem a ver com o Santos no caso, né? Marcos Leonardo homenageia Neymar e a atitude de ex-Santos repercute. É o nove, é o centroavante que a seleção não tem. Ex-jogador do Peixe marcou quatro gols em sete jogos desde que chegou ao clube árabe. O ex-Santos se destaca e o Santos entrou em campo na última quarta-feira diante da Chapecoense. Como acabou perdendo por 3 a 2, o alvinegro praiano voltou a se complicar da Série B e pode perder a liderança, porque o novo horizontino ainda joga na rodada. Mesmo com a derrota, um dos grandes nomes da partida foi o garoto Souza, revelado nas categorias de base do Peixão. Aliás, por falar em meninos da vila, né? Dois antigos ídolos do clube apareceram neste sábado. Isso porque, em partida realizada na Arábia Saudita, nesta sexta-feira, ontem, o Al-Rilau venceu o Al-Feira por 3 a 0 com direito a gol de Marcos Leonardo. O centroavante, inclusive, comemorou o gol igual a Neymar, vendido ao Benfica, clube lá de Portugal. Após o rebaixamento do Peixão, o jovem permaneceu apenas seis meses em Portugal e resolveu trocar aí o futebol europeu pelo futebol saudita. E o seu gol repercutiu bastante entre os Santistas. Ao todo, são sete jogos e quatro gols. É uma bela média, hein? Dito isso, por mais que tenha apenas 21 anos e tenha a possibilidade de construir carreira no futebol europeu, o jovem centroavante Marcos Leonardo optou pelo desafio de atuar como o melhor brasileiro em atividade, que é o Neymar. Um ano após a lesão no ligamento cruzado do joelho, o craque brasileiro está muito perto de ser relacionado e deve retornar ao time nos próximos jogos. Inclusive, ele ainda sonha com a Copa do Mundo de 2026. Por fim, voltando a falar do Peixe, vale destacar que o próximo compromisso será somente na terça-feira que vem, dia 22, na Vila. O adversário, o Ceará, terá uma grande chance de embolar de vez a luta pelo G4. O Ceará que joga daqui a pouco, né? Contra o Ituano e pode melhorar a sua situação também na Série B do Campeonato Brasileiro. Daí essas as informações do Santos para você aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o alve negro praiano. A todos, muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.